olá gente bom dia boa tarde boa noite pessoal estou aqui arrancando o cará pessoal é mas só planta né no dental e no caso aqui pessoal não botei adubo não é uma terra forte e eu não botei adubo né tá descansada plantei aguei no dia aguação que deveria dar né porque eu tenho que viajar é mas uma aguação boa aguei bastante e aí pessoal uns cresceram outros acabado né porque o dom do roçado tá no roçado é uma coisa e conhecer a faixa e se ausenta é outra coisa né e acontece eu vou ficar agora os que ficaram alguns pequenininhos os fracos né porque os mais o mais melhor mais bonito foi arrancado foi capado né quem ninguém sabe nessa mãe que as coisas e pessoal foi arrancando aqui agora e comecei a olhar direitinho os cará como é que tá o pessoal aqui dá um cupim a terra tem um cupim a terra tem um cupim e esse cupim ele come ele roi o cará pessoal ele acaba com o cará e fraquece o cará o cara começa a crescer e depois fica todo ruído porque o cupim ele corrói todo dia ele come né cupim ele mora dentro da terra né pessoal tem que você carro você não vê ele não mas depois que tá lá plantar tá crescendo o o cara né é ele começa a roer pessoal começa a roer o cara aí você vai arrancar ver aquele desmantelho pessoal você vai vender um cara desse pessoal não consegue vender quem vai comprar um cara desse feio todo comido pessoal do cupim é deve ter algum remédio que você coloca na terra para combater o cupim né porque infelizmente pessoal você plantar e vai arrancar e ver um desmanteiro desse você fica um pouco meio triste né mas é assim isso é a vida né a vida dessas coisas então tá aqui pessoal espero que tu deu like compartilha ativa o sininho aqui pessoal tá vendo pessoal tá vendo pessoal isso aqui pessoal ele fica assim pessoal isso é o cupim pessoal olha com a pele feia tá vendo só vem no cara disso pessoal ninguém compra não pessoal isso é que ninguém quer nem nem chegar perto pessoal não compra porque se for lá para vender não vende tá vendo pessoal aqui ó tá vendo aqui é todo ruído pessoal de buraco ó tá vendo pessoal tá todo ruído pessoal tá vendo eles faz o buraco que tem que ficar um pouco dentro do iame e acaba com o iame pessoal né tem uns que já sai um pouquinho limpo né como esse aqui acho que saiu né daqui ó tá vendo esse é mais limpo pessoal e aí você fica para já pessoal porque tá assim tem pessoas ficar um mundo fica parado né você pode ver que ele botou semente cara ao mesmo tempo tá vendo que foi capado pessoal essa vez que eu fui para são paulo acho que sabe como é que é pessoas que sabem que eu não tava em casa e se eu vou lá né arrancar um carazinho um sítio que não tem dono quem chega o dono né tá aqui pessoal todo tudo né cara todo ruído todo feioso tá vendo pessoal é assim ó meu pessoal todo ruído pessoal todo com medo tem uns que já dá pra pra se vender né pessoal mas tem muitos que não dá então assim um abraço para todos os seguidores e todas minhas seguidores né um alô para todos que me seguem que me apoiam nesse canal né pessoal tá aqui fui pessoal tá aqui ó